oi gente vou mostrar aqui pra vocês o negão almoçando ele tá comendo cabeça de sardinha verde tá se alimentando aqui ó almoçando cabeça de sardinha verde resolvi mostrar pra vocês aqui o negão almoçando tem umas espinhazinha também ali ó e pra quem sabe aí quem segue meu canal eu venho postando crescimento de negão o cachorrinho aqui da gente e hoje estou mostrando negão almoçando aqui ó tá comendo aqui uma cabecinha de sardinha umas espinhas se alimentando aqui ó e aí negão tá gostoso o almoço tá uma delícia né negão é isso aí gente quem não for inscrito se inscreva no canal deixa o like e compartilhe tchau 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 tchau